Gente, a bandidagem realmente não tem limites. Nessa madrugada, ladrões roubaram a carteira de um motociclista que morreu em um acidente. Isso mesmo, roubaram a carteira do motociclista que morreu em um acidente. Ele bateu em uma placa de concreto e não resistiu. Nesse momento, até a chegada do socorro, a carteira e todos os pertences dele sumiram. A motocicleta já tinha passado pelo viaduto do Capanema, no Jardim Botânico, em Curitiba, no momento em que caiu no canteiro central. O acidente aconteceu durante a madrugada. O piloto de 20 anos ainda bateu contra uma placa de concreto. Ele sofreu diversos ferimentos e morreu antes da chegada de socorro. Segundo a polícia militar, não é possível dizer se a moto foi fechada por outro veículo. O motociclista é jovem e tem aproximadamente 20 anos. A motocicleta estava no meio da avenida Prefeito Omar Sabaghi. Ela foi retirada da via por testemunhas. O que chama a atenção é que a suspeita que a vítima, mesmo morta, ainda tenha sido furtada. Foi feita uma vistoria no mesmo. Ele não tinha documento nenhum, né? A carteira não estava com ele. Tinha apenas um celular quebrado e a mochila estava vazia. Estava nas costas dele, mas estava vazia também. Um vigilante retirou a moto da avenida porque ficou com medo de que peças também fossem furtadas. Pois é, agora não é a primeira vez que isso acontece não, viu? Já mostrei aqui no Balanço Geral. A doutora Márcia vai lembrar. A gente já mostrou, inclusive, aqui as imagens, né? De uma outra situação parecida com essa e que os caras aproveitam a situação para roubar o motorista, né? Que tinha sofrido o acidente. Nesse caso foi o motociclista. Naquele outro caso tinha sido o motorista. Eu vou te contar, é uma falta de respeito. Bom, o bandido não tem respeito por ninguém mesmo, né? É, mas essa situação em que as pessoas se aproveitam de um momento de desastre, de, nesse caso, de que o proprietário das coisas já havia falecido, isso é uma agravante e realmente nos horroriza mais, né? Por quê? Porque vê uma pessoa ali em óbito e ao invés de buscar alguma outra situação, ah, vamos ver o que tem dessa mochila e vamos levar tudo. Que foi exatamente o que aconteceu. Um absurdo isso.